Mais uma fera da nova geração, Breno! Breno, há quanto tempo você joga beat tênis? Então, tô jogando há dois anos, eu acho que em setembro, outubro, não sei. Vou fazer três anos jogando beat tênis. Quantos anos você tem? Tenho 12 anos, comecei a jogar com 10, 11 anos. Quem que te apresentou beat tênis? Então, eu tenho um irmão chamado Richard Gomes, e ele foi a base pra mim jogar, me inspirei nele, mas não teve uma pessoa que especificamente me apresentou. Mas com ele eu tive uma base, gostei de esporte e entrei. Hoje em dia você joga quais categorias? É C e C de 14. Você tem dupla fixa que você joga? No momento não, no momento eu vou escolhendo outras pessoas que aparecem. Qual que é teu sonho no beat tênis? Meu sonho é viver do beat tênis, ter o meu rendimento, virar um esportista profissional. Não especificamente o melhor do mundo, mas estar sempre ali top 10, estar sempre se descartando e muito bem conhecido. Breninho, como é que funciona a tua rotina de treinos? Com quem você faz aula? Então, minha rotina de treino está sendo de segunda, terça, quarta e quinta. E sexta e sábado e domingo, se eu não vou para o campeonato, eu faço play. Então você joga todo dia? Todo dia. Às vezes eu pego sexta-feira para descansar, mas ok. E eu treino na Acelera, Acelera BT, que é onde eu treino lá com meus professores, o Alex BT, Alex Borrajan, e a Agua Almeida, que não é meu professor, mas não é mais, só que ainda considero ele, para demais. Trajano Breno, Breno Trajano, também é outro professor, Lucas Fussato, que também é um outro professor que dá aula para mim também. Você faz aula com muita gente, hein? Então, é... Tá bom que todo mundo você pega alguma coisinha, né? Uhum. Faz o queiminha de cada um. Tá feliz no beat tênis? Nossa, tô muito. Gostando do meu desempenho. Espero que um dia consiga realizar meu sonho. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. O que esse esporte significa para você? Ah, é... União, tanto quanto... Comitividade, é... Amizade, amor, tudo. Parabéns, garoto! Parabéns, brigadão. Era isso. Arda. Arda. Arda.